A senhora mora aqui na Imbetiba? Não, moro não. Moro na Barra. Agora está contente com essa reforma na praça aqui? Muito contente. Eu venho sempre aqui fazer caminhada e eu vi eles fazendo a reforma, adorei. Como é que era isso aqui antes? Era muito feio, né? Embagunçado e não tinha plantas, entendeu? Isso aqui ficou maravilhoso, né? Era um ambiente sujo, abandonado. Exatamente, estava abandonado. Agora não, agora está muito bonito, muito organizado.